Oi gente, tudo bem? Estamos de volta com a nossa aula de Física, que é a melhor aula que eu sei que vocês amam. Bom gente, vamos lá. Para quem não conhece, quem está assistindo a nossa aula agora, não viu a primeira, meu nome é Olinho Fernandes, vou ficar com vocês ainda com a aula de Física. E a gente vai estudar juntos durante esse ano, e vai ser bem legal. Tem um conteúdo bem legal preparado para vocês, bastante exercícios, então vamos lá. A gente viu na aula anterior uma parte de um pouco de noções, não entramos ainda no começo da Física, mas para vocês entenderem e verem um pouco das nomenclaturas que a gente vai utilizar durante o nosso curso. Então, ter um pouco de noção de notação científica, de unidades de medida, grandeza, conversões, e eu acho que é bem importante a gente ter esse tipo de noção, para a gente começar a estudar Física. E é sempre bom e importante frisar que a gente está na Física, e sempre que a gente fala de Física, a gente vai falar de unidades de medida, e os resultados vão sempre ser acompanhados da sua unidade de medida. Então, eu acho que é muito importante, quando vocês forem fazer alguma questão, resolver, sempre lembrar de colocar a unidade de medida, porque senão isso está errado, não é um valor, é sempre um valor que tem uma unidade de medida, não é um valor escalar, ok? Então, vamos lá. Física 1, vamos começar com Cinemática. Essa parte da Física 1, a gente vai ver, obviamente, que a gente não vai conseguir ver com detalhes, ricos detalhes, toda a Física que a gente tem no primeiro ano, que é essa Física 1, tá? Cinemática, estática, dinâmica, essas coisas. Mas eu acho que vai dar para dar uma noção bem legal, tem vários exercícios para a gente fazer, tá? Tem alguns aqui mais aqui no slide, mas também tem uma lista que eu sempre vou passar para vocês como para a tarde as aulas, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu falar um pouco de Cinemática, tá? A gente vai... O que a gente entende, né, quando a gente fala de Cinemática? A gente entende... A gente vai fazer o estudo das partículas em movimento, né? E aí, quando a gente fala de estudo de partículas em movimento, a gente tem que ver o que que... A gente fala de velocidade, de espaço, tempo, tá? E aí, essa variável de espaço pode ser distância, longevidade, área, tá? Distância seria metros, quilômetros, longevidade, dias, meses, semanas, anos, área, metros quadrados, quilômetros quadrados, etc. Pelo tempo, dias, horas, minutos, segundos, né? Qual for essa medida de tempo que a gente for utilizar. E a velocidade, tá? Ela é uma grandeza vetorial, certo? A gente tem dois tipos de grandezas. O que a gente chama de vetorial e... Grandeza escalar. A gente vai ver isso no próximo slide, tá? Mas é uma grandeza vetorial, ou seja, ela vai sempre ser composta por três fatores. O primeiro deles é o módulo, né? Que seria a intensidade. Qual que é a intensidade dessa velocidade? A direção, se tá indo pra baixo, pra cima, direita, esquerda, né? E o sentido, se ele está indo ou está voltando, né? Progressivo ou regressivo, retrógrado também. Pode utilizar. Tá? Então, vamos lá. A gente vai simbolizar a velocidade sempre com o símbolo de vetor. Esse V com uma setinha. Essa setinha em cima aqui simboliza vetor, tá? E a gente pode representar uma velocidade da seguinte maneira, tá? Por exemplo, minha velocidade é 100 km para NE, que é nordeste. Então, a gente tem que o módulo é 100, pois é a intensidade, né? Como se fosse o tamanho da velocidade. A direção é nordeste, certo? Nordeste. Essa é a minha direção. O sentido é progressivo, pois o módulo é positivo. O que eu quero dizer com o módulo? Tem um mais aqui antes do 1, que representa que essa é uma velocidade positiva. Caso eu tivesse um menos aqui, seria uma velocidade negativa. E o movimento seria para trás, como se fosse ré, né? Seria retrógrado. Mas ele ainda estaria para nordeste e ainda estaria a 100 km por hora, entendeu? Então, se ele está indo ou está voltando, isso é o sentido, tá? Então, ó, todo módulo positivo é progressivo. Todo módulo negativo é regressivo, tá? Isso numa situação ideal. E a gente vai sempre tratar uma situação ideal. Quem for prestar um vestibular ou algum curso que estude mais a fundo, vai ver que tem inúmeras situações que a gente considera. Principalmente quem for estudar a parte de física, tá? Talvez você não veja isso muito na engenharia. Você até vê, né? Em algumas matérias mais específicas. Mas quem for estudar física mesmo vai ver que existem inúmeras situações que podem comprometer. E a gente vai sempre considerar uma situação ideal, tá? Para a gente estudar na fiscal 1, 2 e 3 que a gente vai ver aqui durante esse ano de estudo, tá? Então, vamos lá. Essa velocidade pode ser média ou instantânea, tá? Porém, ela vai sempre variar de acordo com o espaço e com o tempo, tá? A velocidade média, ela é uma velocidade que a gente vai ver no período total, certo? No período total. No espaço total com o tempo total. E a velocidade instantânea é no período, assim, milesimal, assim. Num período muito curtinho de tempo. Vai ver qual que é a velocidade naquele período. A gente vai tratar mais com a velocidade média, mas instantânea é o mesmo conceito, tá? Para a gente achar esses valores. E a gente vai trabalhar muito com variação, né? Então, ela vai ser dada pelo símbolo delta, que é essa letra grega, tá? Em maiúsculo. Esse é o delta maiúsculo. Que significa o final menos inicial. Então, se eu tenho delta F, onde F é o espaço, né? Ou variação de espaço. Eu vou ter o espaço final menos o espaço inicial, certo? SF, espaço final. SI, espaço inicial. Então, delta S é a variação de espaço, onde a gente tem espaço final menos o espaço inicial. Vocês vão pegar muitos casos onde... Ah, a pessoa percorreu 200 metros. Então, é 200 menos zero, certo? Mas, às vezes, você quer saber... Ah, do quilômetro 2, 2,5 até o 7. Aí, você vai pegar 7 menos 2,5, entendeu? Então, isso vai variar de acordo com o que é dado no exercício. Deixa eu ver isso mais pra frente. Vamos lá. Como a velocidade é dada pela variação do espaço pelo tempo, tá? A gente vai ter a nossa primeira fórmula. E a gente vai ter que, infelizmente, se acostumar. Porque é uma coisa que a gente vai ver muito. Principalmente agora na Fisca 1. Na Fisca 2 tem algumas fórmulas. Na 3 também. Mas acho que na Fisca 1 vai ter mais fórmulas pra vocês decorarem. E uma dica que eu dou é assim, gente. Decore o máximo que vocês puderem. Até o primeiro momento de vocês fazerem a prova. Começou o período da prova, pega um espaço em branco do seu caderno e anota todas as fórmulas. Isso não caracteriza cola, porque você tirou da sua cabeça o que você ia precisar utilizar pro exercício. Mas, muitas vezes, vocês precisam e isso foge. Então, escrevam todas as fórmulas de tudo que vocês precisarem. Seja regrinhas de português, seja fórmulas de Fisca, Matemática. Tudo que vocês lembrarem. Escrevam rapidamente. Que vai servir como uma... Abri aspas, cola. Não pode chamar de cola, porque não é cola, né? Uma consulta que vocês vão ter durante a prova pra fazer. E que ninguém vai te penalizar por isso. Então, é só tentar dar uma esforçada pra tentar lembrar até o primeiro instante. Depois fica um pouco mais fácil. Mas vamos lá. Primeira forma, então, vamos ver que a velocidade média, tá? É a diferença do espaço pela diferença de tempo. Certo? Então, espaço final menos espaço inicial. Tempo final menos tempo inicial, tá? E aí, ela pode ser expressa em quilômetros por hora ou metros por segundo, tá? Só que tem um fator de conversão, né? Às vezes, o exercício te dá quilômetros por hora, mas as opções estão em metros. Por segundo, tem que fazer essa conversão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É... E sabendo que o carro chegou à cidade B às 14 horas, qual a velocidade média desse trajeto? Qual a velocidade média desse carro? A gente não vai considerar peso do carro, vento, horário, gasolina, se tá com gasolina, diesel, etanol, nada. Só que tem essa distância e esse horário, certo? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui, tá? Então, vamos lá. Então, ele fala que o nosso tempo inicial, certo? É nove horas aqui, ó. Nove horas. Então, a gente vai fazer o quê, ó? Vamos anotar as nossas informações aqui em cima, ó. Tempo inicial, vou colocar nove horas, certo? Tempo final, 14. Tempo final, 14 horas. Certo? Distante, 300 quilômetros. Se ele só falar que tá distante, 300 quilômetros, então a gente vai ter zero até 300, certo? 300 o quê? Kilômetros. Ok? É... Então, a gente tem o que a gente precisa, tá? Velocidade média. Então, vamos lá. Velocidade... Ela vai ser igual a quê? Delta S sobre... Delta T. Ok? Vamos lá. Delta S. Espaço final menos espaço inicial. Espaço final, 300. 300 menos espaço inicial, que é zero. Delta T. Tempo final, 14. Minos tempo inicial, que é nove. Certo? 300 menos zero vai dar... 300. 14 menos nove, cinco, certo? Ah, e 300 dividido por cinco? Vai dar exatamente 60. 60 é o quê? Aqui em cima eu vou ter quilômetros, né? E aqui embaixo, horas. Ou seja, 60 quilômetros por hora. Certo? Essa é a nossa resposta. Ok? É simples, quando a gente está fazendo dessa maneira. Mas é sempre bom se atentar, né? É bom a gente retocar o simples, porque às vezes é o simples que a gente esquece. Mas se você posta aí, 60 quilômetros por hora, qualquer dúvida, aí você sempre pode me procurar, ok? Então vamos lá. Quando a gente está falando que esse móvel, essa partícula móvel, ela está se deslocando em uma velocidade constante, A gente fala que está no movimento uniforme, tá? E aí, particularmente, se ela está em uma trajetória reta, a gente fala de movimento retilíneo uniforme, MRU, que eu acho que vocês já ouviram falar. Por que a gente fala de trajetória reta? Porque ela pode estar em uma velocidade constante em uma trajetória circular, por exemplo. Então a gente fala movimento circular uniforme, certo? Então a gente fala que é retilíneo porque é uma linha reta. Na teoria, né? Mas vamos lá. Não vamos entrar nesses detalhes, senão eu podia ficar mais louco do que a gente já está. E aí a gente tem o que a gente chama de equação horária do espaço, mais uma equação que é derivada da equação anterior, certo? Mas a gente pode expressar o nosso MRU através de uma função, né? E aí a função, a gente sempre vai ter os valores que vão ser variáveis, né? E os valores que a gente vai saber. Quando a gente fala de velocidade, a gente vai sempre ter um gráfico espaço pelo tempo. Onde quem vai variar vai ser sempre o tempo. E aí conforme a variação do tempo, vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vai aumentando ou diminuindo o espaço. E com isso a gente vê a velocidade, certo? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Se eu tivesse aqui, ó, ficaria nosso eixo do espaço, nosso eixo do tempo, né? E aí, ó, eu teria uma... Vamos supor, essa reta aqui, tá? E aí essa reta aqui, ela seria dada por essa equação, certo? E aqui eu vou ter sempre meus espaços finais, certo, ó. Então, ó, quando ele estivesse, por exemplo, quando ele estivesse no 1, ele já tá num espaço aqui, ó. Num espaço x. Aí ele tá no 2, ele já tá num... Num outro espaço aqui, x mais, sei lá, 5, certo? E se o meu tempo, ele aumenta e o meu espaço aumenta, certo? O meu deslocamento aumenta, isso fala que é um movimento progressivo, tá? A gente tem algumas maneiras de descobrir isso. Não acho que vale a pena a gente entrar nisso agora, mas o que a gente tem que se atentar é o seguinte, é... Quando eu tenho esse final de mais aqui, ó, ele tá somando essa velocidade, mas ela tem que ser, obviamente, positiva. Se eu tiver uma velocidade negativa aqui, mais com menos, pela regra, né? Se eu tenho um mais e um menos, isso aqui vai dar menos, né? E aí, a minha reta, ela vai passar dessa reta. Eu vou fazer um... Aqui assim. Certo? Se eu tenho com sinal de menos, a minha reta, ela vai ser assim, ó. Ele vai ter um espaço e conforme for passando o tempo, ele tá perdendo o deslocamento, tá voltando. Certo? E aí, ela pode ser uma reta assim também, ó. Ela pode começar aqui e perder mais, né? Então, ela vai ficar no espaço negativo. E a única coisa que não pode ser negativo é o tempo, porque não existe tempo negativo, tá? Mas o espaço pode sempre ser negativo, assim como, num movimento progressivo, né? Que tá indo pra frente, ela pode muito bem começar embaixo e passar, né? Em algum ponto ela chega no espaço zero e aí ela avança. Então, quando a gente tem essa subidinha aqui, ó. A gente vai chamar de subidinha, mas a gente tem outras maneiras de descrever isso, tá? Se a gente for pensar nesse ângulo que é formado aqui, né? Se for um ângulo menor que 90 graus, né? É um movimento progressivo, né? Então, esse ângulo ali é menor que 90 graus. Então, é um movimento progressivo. E aí, já esse ângulo aqui, ó. Ele já é maior que 90 graus. Então, ele é um movimento retrógrado ou regressivo, tá? Mas, se é uma subidinha, vamos deixar mais fácil, né? Se for essa subidinha, sim, vai ser um movimento progressivo. Se for uma subidinha, regressivo ou, se quiser mais técnico, quando a reta forma um ângulo menor que 90 graus com o eixo do tempo, progressivo. Quando a reta forma um ângulo maior que 90 graus com o eixo do tempo, regressivo, ok? E essa é a fórmula aqui. Então, a gente tem espaço final, igual a espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. E isso vai definir a nossa função, tá? Então, vamos lá. Uma... Um exercicinho pra gente ver aqui, né? O tiro é disparado contra um alvo preso a uma grande parede capaz de refletir o som. O eco do disparo é ouvido 2.5 segundos depois do momento do golpe. Considerando a velocidade do som, 340 metros por segundo, certo? Qual deve ser a distância entre o atirador e a parede, certo? Então, o que ele quer saber? A gente sabe que ele deu o tiro e, a partir do momento que a bala bateu, ele escutou depois de 2.5 segundos, certo? Ok. Então, qual que é a distância com base nessa velocidade, né? A gente vai desconsiderar o tempo que a bala demorou pra chegar na parede, tá? Porque pode ser um tiro mais rápido que a velocidade do som. Então, vamos desconsiderar, só considerar o tempo do valor, assim que bateu na parede até que voltou pra ele. Então, a gente tem que, se é a distância, né, do atirador pra parede, então é uma distância de zero, que é de onde o atirador está, até uma distância x, que é o que a gente quer saber, certo? O tempo também é o tempo de zero, que é o tempo que assim que a bala bate é zero segundos. Quando o atirador ouve, 2.5 segundos. E aí, a gente tem 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, que é a velocidade que o eco vai ir, né, que as ondas sonoras vão chegar no atirador. Então, vamos lá. A gente tem a nossa equação, então, que é espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? Então, vamos lá. A gente tem o nosso espaço final? Não temos. Então, ok. Temos o espaço inicial? Temos, que é zero, certo? Espaço inicial, zero. Minha velocidade? 340 metros por segundo. vezes, o meu tempo, 2 segundos e meio menos zero, vai dar 2 segundos e meio. Então, isso vezes 2,5 segundos, certo? Isso vai dar o quê? A gente vai multiplicar 340 metros por segundo por 2,5, certo? Então, vamos lá fazer esse cálculo. Lembrando que é sempre bom a gente fazer o cálculo armadinho assim, quando eu conto com vírgula, para garantir que não está errando, né? Então, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Então, vai o 0, sobe o 2. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 16, 17. Coloco mais aqui, certo? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Ok. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 7 mais 8, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 6, 8. E aí, eu tenho uma casa só depois da vírgula aqui em cima. Então, minha vírgula vai aqui. Ou seja, 850. Certo? Então, dá 850 metros. Essa é a distância do atirador com a parede, gente. Então, o nosso resultado é 850 metros. Certo? Então, eu peguei meu espaço inicial, 0. Certo? Deixa eu botar o laser. Meu espaço inicial, 0. Minha velocidade, 340. Minha diferença de tempo, né? 2,5 menos 0, que dá 2,5. E deu o meu espaço final, né? Que é 850, que é a distância entre a pessoa que deu o tiro e a parede. Certo? Ok? Qualquer dúvida, vocês podem questionar. Temos aqui também a questão da equação, né? A gente monta, como eu falei, aquele gráfico que vai ter essa cara, mais ou menos, né? Então, a gente pode ver o tempo 1, 2, certo? Conforme for passando o tempo, ele vai descendo. E esse ângulo aqui, deixa eu pôr a caneta, vai ficar melhor também. Ele vai formar esse ângulo, né? Ângulo maior que 90 graus. Lembrando que, se for uma reta que forme exatamente um ângulo de 90 graus, né? Seja uma reta assim, quer dizer que não está passando o tempo. Então, não pode ser, entendeu? Não tem como ser uma reta de 90 graus, porque o tempo não está variando. E é sempre uma variação do espaço com o tempo. Então, nem que seja uma reta assim, bem um pouquinho inclinada, mas ela tem que variar o tempo. Não pode ser uma reta de 90 graus. Assim, só que a gente pode, sim, ter uma reta horizontal, dessa maneira aqui, ó. Isso quer dizer que o tempo está passando e não está saindo do lugar, ou seja, a velocidade é zero. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Falou que passou 1 segundo, diminuiu 30, né? Então, de 50 para 20, diminuiu 30, aí passou 2 segundos, diminuiu para menos 10. Então, de 20 para menos 10 também é 30. Então, a gente pode ver que a velocidade aqui é menos 30 metros por segundo, né? Porque se a cada segundo ele perde 30 metros, então é menos 30 metros por segundo. Mas é só para exemplificar um pouco como que seria esse tipo de gráfico, tá? Então, pedindo para essa equação horária do espaço aqui, tá? Então, é bem fácil. A gente vai pegar o nosso espaço final, que é menos 10, né? Então, menos 10 é igual ao espaço inicial, 50. Mais minha velocidade, que a gente achou no anterior, que é menos 30. Vezes o tempo, que é 2, que é o tempo que é a diferença de tempo, né? 2 menos 0. Vezes 2. E aí, eu poderia só cortar esse... Eu poderia cortar esse aqui, né? E deixar escrito somente como espaço final, né? 50, que é meu inicial, é onde começa, né? 30, minha velocidade, que a gente viu no slide anterior. Aqui, né? E o meu tempo, que é 2 menos o 0, certo? Bom, gente, é isso. Tem uma lista de exercícios aqui. Eu quero ver se eu acho ela para vocês. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho ela aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou ver para vocês. Deixa eu abrir aqui, gente. Só um momento, tá? São, acho que, 4 exercícios, tá? Que a gente tem... Deixa eu localizar. Isso que eu vi essa lista, hoje. Deixa eu ver. Não. Vamos dar uma olhada. Eu tenho que localizar essa lista. Aqui, achei. Vamos lá, ó. É uma lista com alguns exercícios mais contextualizados, tá? E acho que vai ser bem legal. Então, a gente tem, por exemplo, falando aqui, um atleta está treinando para uma corrida, o que acontecerá, porque sempre tem essas questões mais contextualizadas, tá? Então, vai ter uma historinha, você tem que analisar. Aqui tem uma com uma tabela, mas sempre presta atenção, né? Na... No que o exercício pede, tá? Sempre anotar as informações que dá para a gente ficar sempre ligado, tá? E aqui, o último, é... Tem que preencher, né? Essa tabela. E também tem que responder essas duas questões aqui. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para vocês. E meus contatos, eu sempre deixo no final de cada aula. E até a próxima aula, gente. Um beijo para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.